Música Todos os mundos, ao mesmo tempo, florescem como as flores de Omê. Eis que chegou o tempo do Deus Uchitorá. Do monte Sumisem, eu, o Deus Uchitorá, guardarei o mundo. Música Letras em Hiragana, escritas em papel japonês. Há cerca de 100 anos, uma mulher de idade madura, que não sabia ler nem escrever, pegou um pincel e começou a escrever revelações divinas, chamada Fudesaki, conforme Deus ordenou. Música O Fudesaki levou 27 anos para ser escrito num total de 200 mil folhas de papel. Essas revelações divinas alertavam a humanidade pelas condutas egoístas e violentas. Ao mesmo tempo que profetizavam e advertiam que a humanidade se defrontaria com a grande crise que destruiria quase toda a humanidade. Se o mundo continuasse no seu estado atual, elas também exigiam severamente a mudança do coração de todos os homens. Música Música Nao Deguchi, a fundadora da Omoto, eis a mulher que escreveu as revelações divinas, Fudesaki. No ano novo, de 1892, ela foi possuída pelo Deus Uchitorá no Kondin. Embora ela fosse habitualmente uma mulher calma e humilde, todavia, neste momento, subiu do fundo do seu ventre a voz imponente de um Deus masculino, a qual era impossível deter, não obstante o seu grande esforço. A voz dizia que ele era o Deus que criou o céu e a terra, que ele era o Deus que tinha renunciado no tempo divino remoto e que ocultamente exelava por este mundo. Música Por ocasião dessa possessão divina, fundou-se a Omoto, em Ayabe, região de Tamba. Música A Omoto tem dois fundadores doutrinários. Um é Nao Deguchi, e o outro, Onisabro Deguchi, que ajudou a fundadora Nao. Na Omoto, chamamos o Onisabro Deguchi mestre ou co-fundador. Onisabro nasceu em Kamioka, província de Kioto, como o primeiro filho de um pobre agricultor. Ainda com 12 anos, ele trabalhou como professor de escola elementar. Dizem que os aldeões o chamavam de criança prodígio. No ano de 1898, aos 26 anos, passou uma semana em retiro espiritual no Monte Sagrado Takakuma, onde recebeu várias instruções de Deus, além de faculdades espirituais. Por esses fatos, ele se conscientizou da sua missão de religioso. Eventualmente, no mesmo ano, Onisabro teve a oportunidade de ver a escrita sagrada de Nao. Ele se surpreendeu com o fato de que o conteúdo apresentava semelhança com aquilo que ele tinha visto no Monte Takakuma. Após ter se filiado a Omoto, ele casou-se com Sumiko Deguchi, a quinta filha de Nao. O Onisabro é o nome escolhido no Fudesaki, e depois esse nome foi reconhecido como um grande médium e profeta dentro e fora do país. O Onisabro coordenou os ensinamentos da Omoto, bem como a própria organização. Ele acrescentou caracteres chineses às letras em Hiragana do Fudesaki, e em 1917, publicou tudo em forma de livro com o título Revelações Divinas da Omoto. E mais, a partir do ano de 1921, ele começou a ditar as coisas que viu durante seu retiro espiritual no Monte Takakuma. E o conteúdo desse trabalho foi editado em 81 volumes sob o título Contos do Mundo Espiritual. Além disso, ele escreveu muitos livros doutrinários e instrutivos. No ano de 1919, Onisabro adquiriu a ruína do castelo Kameyama, na cidade de Kamioka, e fez desse local um dos dois grandes terrenos sagrados da Omoto, juntamente com Ayabe, terra natal da Omoto. Em 1923, Onisabro introduziu na Omoto a língua neutra mundial, esperanto. Em 1925, ele lançou em Pequim, na China, a Federação Religiosa Mundial. Com o desejo de tornar real a paz acima de todas as raças, religiões e fronteiras, ele fundou a Associação Universal de Amor e Fraternidade. Todavia, a concepção de Deus, o pacifismo e o internacionalismo da Omoto, bem como suas influências na sociedade, irritaram muito o então governo japonês, a ponto de as autoridades reprimirem duas vezes a Omoto, em 1931 e 1935. Particularmente, no segundo caso, o Omoto, que durou 10 anos, 1935-1945, as autoridades não somente confiscaram o terreno sagrado, como também destruíram todas as instalações e prenderam 3 mil seguidores, dos quais 16 foram mortos, vítimas de torturas cruéis. Esse caso encerrou-se com a sentença de inocência da Omoto, conforme veredito do Supremo Tribunal. Entretanto, o prejuízo que a Omoto sofreu durante esses 10 anos foi realmente muito grande. Apesar disso, a Omoto recusou-se a receber qualquer indenização por parte do Estado, uma vez que o Nisaburo disse na época, não podemos receber o imposto do sangue da população. Em 1946, a Omoto foi absolvida e seu trabalho recomeçado. O Nisaburo direcionou seus esforços ao desenvolvimento da agricultura, base fundamental do país, e reconstruiu as ruínas dos terrenos sagrados, garantindo desse modo a economia de autoabastecimento de alimentos para salvar os patrícios da escassez de provisão pós-guerra. Este princípio, chamado economia de autoabastecimento, é até hoje praticado na principal organização para o desenvolvimento da agricultura, Aizen Mizuho-Kai. O Nisaburo é notoriamente conhecido como artista, não só pelas quantidades de peças de cerâmica que deixou, as famosas tigelas esmaltadas, entre outras, mas também pela produção de telas, caligrafias, etc. Para ele, arte representa o belo criado pela grande natureza no decorrer da eternidade, observando tudo no universo, que é a grande obra de Deus. Ele acreditava que a verdadeira religião era, após sentir a verdadeira presença da grande natureza, alegrar-se com Deus, viver com Deus e trabalhar com Deus. Sumiko Deguchi, a segunda guia. Desde criança, sua vida foi marcada por penoso trabalho serviçal, e já adulta, como esposa de Nisaburo, ela sustentou o desenvolvimento da Oomoto. Por ocasião do segundo caso Oomoto, ela passou seis anos e quatro meses no cárcere, como a única mulher acusada. No entanto, seu semblante não mostrava qualquer sinal de sofrimento, e sua personalidade generosa e calorosa atraía muitas pessoas, e por isso ela era amada como a Mãe da Grande Terra. Em desafio aos meios externos, ela impulsionou fervorosamente a organização rumo à ação social, tendo como exemplos o trabalho de educação de crianças e o movimento federativo mundial, cujo objetivo é a realização de um só mundo. Em outubro de 1950, a cidade de Ayabe foi a primeira a se declarar cidade federativa mundial. Por trás disso, tudo estava o desejo ardente de Sumico, objetivando a realização da paz mundial. A CIDADE NO BRASIL